Música Acabamos de acordar Tô bem triste que eu não tô achando meu demaquilante Tô com medo de dar de cara com alguém Alguém me vê falando com uma câmera sozinha Que já sabem que eu faço isso, mas eu tenho muita vergonha Tô indo tomar café agora Mano, essa subida é maldita, tio Olha isso, galera Mano, é muito pesado Mano, a gente foi dormir tipo 11 horas ontem Acordamos às seis muito cansados Vamos agora ver a vista Que lindo É o terceiro que ela come Segundo Você não falou que você que acabou com aquela vacina de ponte queijo É, aquela vacina ali foi só Bom, foi a Thalita Admite, vai ter Bom, foi a Thalita Bom, foi a Thalita Galera, a gente tá em Congonha Uma cidade de Minas Gerais E tipo assim, é uma cidade onde Aquela primeira capela que vocês viram Foi feita pelo Aleijadinho As outras foi feita por tipo Pessoas que foram aprendizes deles, tá ligado E essas capelas Tipo essa daqui atrás São os passos da Paixão de Cristo, tá ligado Então conta um pedacinho da história da Paixão de Cristo Muito top, eu achei muito da hora Eu acho que é sucesso, mano Eu acho que é sucesso, mano Eu acho que é sucesso, mano Bom dia, mano Bom dia, Thalita A gente tá no Centro Histórico de Ouro Preto, galera E a gente vai ter que ir para umas igrejas e tal Estudar sobre o Barroco E são oito da manhã São oito da manhã E a gente acorda às seis E aí E aí E aí E aí E aí Galera, olha que da hora, tem esmeralda aqui, ou tem diamante, já é um lugar onde tem as pedras, minérios, não pode gravar aqui dentro, não sei o que eu tô fazendo com a câmera. Trudinha, o que que é isso, Trudinha? Obsidian. Eu vi Ridiana e Lapis Azul, lá atrás. Gente, amante, tá? Não, não vi até agora. Também não vi. Eu já vi esmeralda, pá. Nossa, mano, que top, na real. Tome! Eu não quero comer lombo, tio. É bom? É muito bom. Olha pro seu cabelo. Ela tá com lombo em mim, velho. Quer que é lombo? Eu falei, não, tá lombo, puxa. Vamos comer sobremesa, na real mesmo. Isso não vai acontecer daqui agora. Espera aí que eu trouxe lombo, Peralta. Lombo adocicado. Dá pra essa menina, mas não dá. A fecheira gravada. Nossa senhora, hein? Eu amo. Isabela, você pisou, tio. O quê? No chão. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não vou curar. Estamos aqui com um morador de ouro preto e eu gostaria de saber, a gente acabou de passar numa feirinha de artesanato e tal, e eu queria saber, senhora, o que você comprou? Comprei muita coisa, comprei uma caneca, doce de leite. Sensacional, conte mais aí. Mas você pretende engordar comendo doce de leite? Porque nós conseguimos perceber que você está bem magro, né? Tô muito gordo, tá? Não, brincadeira, tô magrinho. Não engorda. Você tá gordo, meu amigo. Eu tenho a tática de não engordar, é muito fácil. Engorfa. Mentira, mentira. Comi muito queijo e depois gorfa. Você não gosta de queijo? Eu tenho queijo. Meu nome é Nathana Drude. Tenho 15 anos. Tenho 13 anos. Gente, não pode mostrar o dedo do meio, você é louco? Nossa, os FCs caiam em cima dela. Tirem print do vídeo e falam, nossa, Drude, que feio. Você é uma má influência para a sociedade. Olha. Como está o namoro de vocês? Foi indo bem? Porém, já tem vergonha da câmera, porém? Pelo que aparecesse, tem vergonha da sua namorada? É isso que você está dizendo para os telespectadores? Olha lá. É isso que você está dizendo para os telespectadores. Vamos lá. Oi, Dede. Livra. Estou com o roxo aqui, olha. Nossa, não foi bonito o seu tombo. Não foi do tombo? Ai, não toca. Real. Nossa, que safada. É aqui? É. A gente estava em uma sala muito top, que tinha umas redes. E eu também, Lola. E ela tomou o maior rol da vida, juro. Foi uma rede por baixo dela e pegou no pé. Ela caiu de cara. Nossa, foi muito hilário. A gente não conseguiu parar de ir. Hilário. Mas, enfim. A gente está em um museu. É um museu não de coisas chatas, tá ligado? Enfim, é um museu diferente. E aí, a gente está aqui e vai passar essa tarde aqui. Olha que louca a TV. Galera, olha que massa, tio. Olha aqui embaixo. Um assim, um assim e um assim. E aí, a minha camiseta. Muito top. Igualzinho, mano. Essa sala é toda vermelha. Já deu a perceber, né? Também é uma bibis. Você está gostando do museu? Mano, está muito perto, velho. A gente vai ficar feia. Está gostando do museu? Olha aqui. Gente, a única coisa que a Carolina conseguiu falar hoje é Meu Deus, eu tô muito zoada, olha minha sobrancelha Não, mas minha sobrancelha faz três meses, tá horrível Carolina, você é linda Você é linda Seguinte, acabamos de almoçar, quase que eu tomei rola Só não levei rola porque eu tava apoiando a Carolina É a oitava vez que eu tomaria rola nessa viagem Enfim, a gente almoçou, a gente ainda tá no museu Como que é o nome mesmo? Nhotim Nhotim Enfim, e aí a gente vai ver o que a gente vai ver agora A gente vai ver o que a gente vai ver agora Olha esse lá, que bonito, ó Aí logo depois daqui a gente vai direto pro aeroporto E vamos voltar pra São Paulo Chaves, estudar, semana de prova Não, para, uma bad Real, real mesmo que a gente tá bem triste Eu não gravei pra vocês nada ontem à noite Mas foi muito engraçado Vocês não tem noção, tipo assim Era um quarto de quatro pessoas, né E aí não podia ir menina no quarto de menino Nem menina no quarto de menina Não podia trocar os quartos, tá ligado E a gente falou, mano, nossa última noite a gente vai trocar os quartos Aí o que aconteceu? Eu tinha um quarto do meu lado Eu pulei a grade Eu pulei a grade Eu capotei Não, a Isabela, a Carolina e a Bianca capotaram Pulei a grade, fui lá pro outro quarto dormindo No quarto das outras meninas Tavam acordadas É que eu não contei essa história pra vocês Mas tem dois andares nos quartos O moleque fez uma corda de lençol E pulou do segundo andar Fez tipo rapel, assim Fé, eu não tenho noção de... Eu fiquei... Júlio, eu fui ver, é muito alto É muito mais aquilo, Carolina Não faço ideia Não faço ideia Ó, chegamos aqui em mais uma obra Quase que eu tomei mais de um rótulo Ah, Laura que tocou Não tá sentido nenhum, né, Carol? Mas é arte contemporânea, né? O que não faz sentido faz todo sentido pros artistas Perdoa a mão própria Olá, estamos no avião já Tá muito sol, tô com a cara na cara É, eu estou muito feia, é sério E eu tô de óculos só porque eu tô sem maquiagem Deixa eu colocar a cara enxada Não, não, não Tô com a cara enxada, Carolina Ela não vai colocar isso Você não vai colocar isso Eu vou sim, eu vou sim Eu juro, juro o dedinho que eu vou colocar Juro o dedinho que eu vou colocar Amanda, me dá um óculos Eu tenho um aqui rápido Deixa eu colocar o meu A gente tá com muito medo Porque é sexta-feira, às 13 Tem um moleque, ele é o menino... É o menino mais zarado da face da terra Já caiu um galho enorme em cima da cabeça dele Ele ficou com uma ponta cicatriz aqui Ele bebeu o chumbo na aula de química É, ele bebeu o chumbo, vai Ele desapareceu na viagem Ele viveu quebrando a perna Nossa, essa viagem manda, ele desapareceu Era tipo 11 horas da noite Ninguém encontrava ele dentro do hotel E ele tá nesse avião Então é tipo... A gente tá com medo A gente tá com medo Presquisa no YouTube Presquisa no YouTube A gente tá com medo A gente tá com medo E agora eu tô em casa Galera, é o seguinte Foi muito doido essa viagem com meus amigos Eu tive um pouco de vergonha de gravar na FaceTrainage Por isso que não foi muito legal assim Mas eu prometo que os próximos vlogs de a hora serão muito tops Se vocês querem mais vlogs diários aqui no canal Apoia com o like E é isso aí, galera Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição Junto com o meu livro que tá na pré-venda E o link pra comprar os ingressos da festa de um milhão, beleza? Que vai ser dia 21 de maio aqui em São Paulo É basicamente isso Muito obrigada todo mundo que é Chiu Beijo pra vocês e... Falou!